No programa Bom Dia Ministro, o ministro da Saúde Alexandre Padilha explicou as medidas que o governo federal está adotando para o fortalecimento das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Nós já viemos fazendo muito desde 2011, quando a presidenta Dilma assumiu, tanto que aumentou o número de internações nas Santas Casas, da participação das Santas Casas nas internações do sistema único de saúde de 2011 para cá. É um cerca de 46%, já ultrapassou a metade das internações, ou seja, a maioria das internações do SUS acontecem nas Santas Casas hoje. Agora a presidenta Dilma busca enfrentar problemas, alguns problemas são crônicos das Santas Casas. Primeiro as dívidas, elas acumularam ao longo de muitos anos dívidas, ou porque tinham problemas de gestão, ou porque os custos não eram totalmente pagos, ou porque tinham necessidade de se reorganizarem as Santas Casas ao longo desses anos. E a presidenta Dilma, com um projeto que o meu congresso, que já foi aprovado, ela prepara a sanção desse projeto, vai permitir uma troca dessa dívida por atender mais a população. A Santa Casa, que quiser aumentar o número de cirurgias para reduzir filas de cirurgia, reduzir filas de exames que existem para a população, vai ter esse benefício do governo federal, que é ter uma moratória da sua dívida. O segundo é ajudar com mais recursos as Santas Casas. Só que ao invés da gente ficar pagando as Santas Casas pelo número de exames que ela realiza, pelo número de cirurgias que ela realiza, nós vamos começar a dar um recurso maior para a Santa Casa, que atende melhor a população. que atende os tipos de problemas que são mais comuns na população, qual é o tipo de cirurgia que tem maior fila na cidade, cirurgias ortopédicas é muito comum, cirurgias vasculares, passam a receber mais recursos quem resolve o problema da população. E uma terceira medida é facilitar o certificado. Toda Santa Casa, para funcionar como Santa Casa, ela precisa de um certificado, que a gente chama de um certificado de funcionamento da parte da assistência social. Às vezes a Santa Casa tem muita dificuldade para renovar esse certificado. Então o Congresso Nacional aprovou um projeto que a apresentativa encaminhou, que faz várias mudanças nesse certificado, facilitando a emissão desse certificado de Santas Casas. Ou seja, nós queremos fortalecer a parceria com as Santas Casas de todo o nosso país. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com.br tvnbr E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus